Será que realmente o governo chileno vai abrir as fronteiras no próximo 25 de julho? Como que anda a vacinação aqui no Chile? E a questão da pandemia, como que está a situação? É isso que eu vou conversar com vocês um pouquinho nesse vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou Rose Guimarães, moro em Santiago do Chile há 7 anos. Não venho aqui falar como médica, não venho falar como especialista, não venho falar como cientista, venho falar como moradora de Santiago, moradora do Chile e dar dicas para quem está planejando uma viagem para o Chile. Então, ó, vem comigo! E eu esqueci de falar que eu escrevo o blog Nosso no Chile, que é uma página perfeita para você viajar para o Chile sem perrengues. Então, vamos lá! Hoje saiu essa matéria que eu estou deixando aqui embaixo para vocês no maior jornal aqui do Chile. E o que quer dizer essa matéria, gente? Bom, ela começa falando que o governo já estava com tudo preparado para a abertura da fronteira no último 24 de junho. Porém, nessa data, foi descoberto aqui no Chile o primeiro caso da variante Delta. Então, o que o governo fez? Cancelou... Está escutando o barulhinho? O pingo andando aqui pelo chão da casa. O governo cancelou a abertura dessas fronteiras, estendeu o prazo primeiramente até dia 15 de junho, depois estendeu o prazo até o próximo dia 25 de junho. E agora anunciou aí que está preparando a abertura das fronteiras a partir do dia 26 de junho. Será mesmo que vai abrir? E o que já está claro nessa matéria aí? Está claro que a abertura das fronteiras será exclusivamente para quem completou o processo de vacinação. Ou seja, quem tomou as duas doses, né? Ou quem tomou a vacina de dose única. Isso aí está certo já, tá? A segunda coisa é que as regras para entrada de turistas ainda não estão definidas. Então, não está claro aí nessa matéria se vai liberar para turistas ou não. Eu li a matéria umas 100 vezes, vou deixar o link dessa matéria na descrição aqui do vídeo e realmente não está claro se a abertura das fronteiras é somente para chilenos e estrangeiros que moram aqui no Chile ou se é para todos, né? Mas eu vou te falar para me seguir lá no Instagram, arroba blog nós no Chile, que é onde eu dou notícias diárias do Chile, é onde você fica sabendo assim, ó, tudo no momento que acontece aqui, hein? Segue lá. E no finalzinho da matéria, gente, tem esse recorte aí que eu deixei aqui para vocês também que fala o seguinte, para o governo chileno já está certo que as fronteiras precisam abrir, né? No próximo dia 26 de junho. Porém, para o Ministério do Turismo, isso ainda não está 100% garantido. O que eu sinto aqui, que eu moro aqui, leio as matérias, acompanho as redes sociais, o que eu sinto é o seguinte, os chilenos, eles são contra a abertura das fronteiras nesse momento. Eles acham, a maioria da população, tá? Eles acham que ainda tem que esperar um pouco mais. O turismo, o pessoal do turismo, inclusive a subsecretária de turismo, declarou que já é hora de abrir as fronteiras para movimentar o turismo no país que está parado já há quase dois anos. Então, tem essa pressão do turismo, mas tem a pressão da população também, que a maioria é contra a abertura das fronteiras nesse momento por causa da variante delta. Já são 18 casos confirmados no país, então o pessoal está achando que ainda é cedo para abrir fronteiras aqui no Chile. Um resumo da situação da pandemia aqui no Chile. No anúncio do Ministério da Saúde hoje, só ótimas notícias. A primeira delas é que a região metropolitana de todo Santiago passa a fase 3. Isso significa o fim da quarentena obrigatória nos finais de semana, né? Que era o que a gente estava na fase 2. E permite também o funcionamento geral do comércio, inclusive bares e restaurantes. Mais uma boa notícia dada pelo Ministro da Saúde de hoje é que hoje, dia 15 de julho, o Chile atingiu a menor taxa desde o início da pandemia. Ai, até arrepiei. Gente, olha que ótima notícia. Essa taxa de hoje foi de 3,3%. Esse número no máximo que chegou foi a 12%. Então, assim, o número de casos tem reduzido cada vez mais e isso é muito bom, né? E, Rose, como que está a vacinação no Chile? Eu já começo falando para vocês que aqui em casa nós quatro já fomos vacinados. Eu, Flávio e Arthur fomos vacinados com a Coronavac, que já tomamos as duas doses. E a Asmi, que tem 16 anos, vacinou na semana passada com a primeira dose da vacina Pfizer, né? Aqui no Chile estão vacinando de 12 a 17 anos com a vacina Pfizer. Rose, quais são as vacinas que estão utilizando aí no Chile? Aqui no Chile estão utilizando a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca e a CanSino. Então, são essas vacinas. Estou deixando para vocês também aí um quadro com a quantidade de pessoas vacinadas por cada tipo de vacina aqui no Chile. E mais uma ótima notícia sobre a vacinação no Chile é que hoje, dia 15 de julho, no Chile já tem 85% da população objetivo vacinada com a primeira dose ou com dose única. E temos 76% da população objetivo vacinada com as duas doses, ou seja, com a vacinação completa. Então, é muito importante. O governo está fazendo uma campanha forte para as pessoas vacinarem. Tem muita gente atrasada ainda ou que não quer vacinar. Então, o governo também está priorizando a liberdade maior para quem já é vacinado. Então, isso é muito bom. Incentivando as pessoas a tomar a vacina para a gente se livrar desse vírus o mais rápido possível. A partir de segunda-feira, dia 19 de julho, então, toda Santiago passa a fase 3. significa que estamos livres da quarentena, que o comércio volta a funcionar, restaurantes voltam a funcionar. Então, eu quero ir para a rua, gravar um vídeo para vocês, mostrar como que está Santiago, né? Nessa nova fase, com a diminuição no número de contágios e a vida voltando ao normal. Ao normal, né, gente? Mas ainda utilizando a máscara, sempre tomando os cuidados necessários. Bom, era esse resuminho que eu queria deixar aqui para vocês da situação da pandemia no Chile hoje e esperar até o dia 26 para ver se as fronteiras realmente vão abrir ou não. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram e ficar sabendo das notícias atualizadíssimas do Chile, tá? Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!